E só para lembrar aqui, a Linda ligou, para lembrar que amanhã o nosso eterno presidente Pedro Ferreira da Silva Filho vai completar aí mais um ano de vida, viu Pedro Filho, 53, que Deus continue te abençoando com muita saúde, paz, prosperidade, muita luz no seu caminho, que você continue sendo essa pessoa fantástica em nossas vidas.